Reinauguração Caidu Somaré, o melhor da moda num espaço moderno e cheio de novidades. Venha conferir as ofertas especiais de reinauguração. Tricô infantil a partir de R$ 9,99, tricô feminino a partir de R$ 15,99 e muito mais ofertas. Esperamos você dia 5 de junho, terça-feira, às 10 horas. E com o cartão Caidu você ainda ganha 10% de desconto. Venha, esperamos você! Caidu Somaré, rua 7 de setembro, 235 Centro. Caidu Somaré, rua 7 de setembro, 235 Centro.